E aí galera, boa tarde, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui, pessoal, duas encomendas que chegaram pra mim nesse sabadão, dia 25 de novembro, em plena Black Friday. Black Friday que rolou ontem, ainda tá rolando hoje, nos principais sites aí da China, pra você que quer importar o seu produto. É a Black Friday que não foi lá aquela coisa que a gente tava aguardando e esperando, né? Tivemos boas promoções, bons cupons, mas eu, sinceramente, achei que nós teríamos algo bem mais agressivo, né? Pelo menos a promessa era essa e não foi isso que rolou. Mas vamos lá. Bom, pra você que quer participar, acompanhar todos esses cupons, links, promoções, descontos, vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês o link do meu canal no Telegram, onde eu divulgo todos os dias todas as promoções e cupons das lojas chinesas, tá? Então vamos aqui ao unboxing, como eu falei pra vocês, chegaram essas duas encomendas hoje, ok? Uma vinda do AliExpress, essa compra aqui foi feita no dia 26 de agosto, ok? Chegou hoje, 25 de novembro, então três meses pra entregar. E essa outra encomenda aqui foi da Gearbest, a compra foi feita no dia 27 de setembro. Dois meses também pra entregar. Vamos abrir aqui e vamos falar sobre os valores e links também, eu vou deixar pra vocês aí na descrição, tá? Deixa eu abrir aqui. Recebi direto em casa, ok? Sem ser tributado. Isso aqui não vai nem cortar, porque senão corre o risco de eu rasgar a embalagem por dentro. É mais fácil abrir aqui assim, pronto. Recebi direto, os correios entregaram hoje aqui, sábado, dia 25. O que temos aqui, pessoal, ó, duas cases para o Huawei Honor 9. Vocês conseguem ver aí? Legal? Uma vermelha e uma preta. Honor 9, por sinal, que eu tô usando pra filmar aqui, né? Mas consegue reparar, ó? Ela tem meio que transparente, é uma case rígida, tá? Um plástico bem rígido. Material muito bom, hein? Gostei. Primeiras impressões muito boas. Paguei por cada case dessa, 3 dólares e 69 centavos, tá? Vou deixar o link pra vocês aí. Mas, ó, bacana, hein, cara? Acho que vai ficar legal. Aparentemente, também é um acabamento muito bom. E uma outra vermelha aqui. Bonita também, hein? Tá? Vou deixar o link pra vocês. Esse aqui foi comprado no AliExpress. E aqui, nessa embalagem da GearBest, temos um self-stick da Huawei. O que é um self-stick? É um tripé Bluetooth que você consegue conectar, né? Lógico, no seu smartphone. Você consegue utilizar ele como um tripézinho pra fazer vídeos. E consegue utilizar ele também como um pau de selfie, tá? Aqui mais nada. Embalagem padrão. Aqui tá o checklist. Ok? Original Huawei. Bluetooth. Wireless tripé. Self-stick. Existe um da Xiaomi também. Eu vou deixar o link também. Tanto desse da Huawei, quanto do da Xiaomi. Eu vou deixar os dois links aí pra vocês. Pra quem quiser comparar o da Xiaomi. Como tudo que a gente tem é da Xiaomi, né? Tudo. Só Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Tinha esse também, com as mesmas funções. Eu falei, ah, vou pegar o da Huawei pra testar e pra ser diferente também, né, cara? Senão a gente acaba sendo taxado aí de fanboy. Deixa eu abrir isso aqui. Aqui, como sempre, né? Eu com embalagem vou te falar. Então, pra não ser taxado aí de fanboy. A gente dá uma diversificada. Pronto. Tá aberta a embalagem. Aqui nada dentro. Só o manual. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bom. Manual bem intuitivo, tá? Aqui temos um primeiros passos, né? Acredito. É. Tá aí, ó. Você regula a altura. Coloca o smartphone. Levanta ele aqui. Paut selfie. Ele tem um botãozinho pra você disparar pelo bluetooth, como eu disse pra vocês. Aqui na caixa, né? Tá entendendo tudo que tá dizendo aqui, né? Gira 360, uma bateria CR2025. Aqui deve falar a altura que ele estende. É. Ok. Então, aqui é só isso. E vamos pegar o bicho aqui. Bom, vamos lá. Primeiras impressões. Vamos abrir ele aqui. Ele tem uma pegada de ângulo aqui muito boa, tá? Essa abertura aqui também, ó. Legal. Bem grande, ó. Você consegue botar um smartphone de 6 polegadas aqui sem estresse. E aqui é o botão de disparo. Aqui é essa etiquetinha, porque a bateria deve vir já ali dentro, né? Se eu tirar ela aqui, ele já fica a bateria direcionada. Aqui você muda, ok? A posição dele. Eu comprei nessa Black Friday aí um gimbal, né? Vamos aguardar também. Já foi até postado. Um gimbal, que é aquele que é o estabilizador, né? É a mesma função desse self-stick. Porém, ele tem aqueles eixos, né? Que estabilizam a imagem enquanto você filma. Aquilo eu achei legal. Então, aqui... Aqui você... Vamos ver aqui, né? Pra não... Ah, tá aqui, ó. Ok? Aqui a função dele com o tripé. Tá apoiado aqui direitinho. E aqui, se... Eu quiser estender... Como é que eu faço? Puxa. Não sei. Aqui. Pronto. Aí, Rodrigão. Pô, o bicho é grande, hein? Grandão, hein? Pô, legal, hein, cara? Gostei. Qualidade boa. Não parece ser uma coisa ruim. Muito bacana, cara. Gostei mesmo. Vou até pegar aqui o telefone da minha esposa, que é a UMI6, né? Ah, eu não falei de preço, né, cara? Desse self-stick. Eu paguei por ele R$70,32. Na verdade, eu não paguei isso. O preço era esse, né? R$70,32. Eu utilizei pontos que eu tinha na Gearbest, ok? E aí, somando com frete, que foi mais R$11,56 de frete. Com desconto de pontos, saiu por R$62,39 a compra toda, tá? R$62,39. E esse aqui foi enviado pela transportadora Holanda, né? PostNL. Já as cases foram enviadas pela China Post, que eu também não falei. Só que esse self-stick eu olhei agora no site da Gearbest, antes de começar a gravar o vídeo. E ele tá na promoção, não sei se por conta da Black Friday, mas tá saindo a R$55,18. Então assim, qualidade boa, Huawei dispensa comentários, acabamento perfeito. Vamos botar aqui o smartphone da minha esposa, pra gente fazer o teste. Pronto. Você abre o pé aqui. Já fixa ele. Já apoia ele. Acabou. Tem que firmar bem a base aqui, senão ele vai deslizar de lado. Pera aí. Essa superfície aqui é lisa, essa mesa aqui. É como botou peso. Ela tá escorregando. Ela não tá firmando. Mas tá aí, ó. Ela vai abrindo, tá vendo? Muito lisa aqui. Com o peso ela tá abrindo. Deixa eu mostrar pra vocês, deixei o celular da minha esposa aqui. Eu tô filmando com o Huawei, né? Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que aconteceu com esse self-stick, ó. Olha aqui, ó. Atualização do rastreamento, ó. Olha isso. Foi postado no dia 6 de outubro, tá? A compra foi feita dia 27 de novembro. Foi postado dia 6 de outubro. Olha aqui, olha o bug, ó. Ó. 11 de outubro, 13 de outubro, 1 de novembro, 14 de novembro. Olha lá, 14 de novembro, tudo, olha lá. 2 e 7, 2 e 8, 2 e 10, 2 e 11, 2 e 13, 2 e meia. Tudo dia 14, 2 e 50, 3. Olha o bug. Então, isso acontece, o pessoal já fica desesperado. Ai, meu produto, o que que houve? Meu Deus. Calma, cara. É isso, ó. Bugzinho. Olha lá. Quanto atualização no mesmo dia. Depois dia 22, beleza. Dia 22 de novembro, em transporte para o país de destino, né? Sendo que, como é que ele estava em transporte? Dia 22, chegou dia liberado, né? Chegou dia 1º de novembro em Curitiba. E aqui ele ainda estava dando esse bug de transporte. Mas dia 1º ele já estava no Brasil. Dia 23 foi liberado. E dia 25 entregue. Ok? Esse aqui até que foi rápido depois da liberação. Eu achei que ia demorar mais. Mas olha esse bug aí. Muita gente preocupada. Achando que a encomenda foi perdida, extraviada. Não vai chegar nunca mais. Meu Deus do céu. Vou me suicidar. Eu perdi meu dinheiro. Perdi minha encomenda. Então, calma, galera. Acontece. E tá aí. Foi entregue hoje. E tá na mão. Tá bom? Bom pessoal, tô voltando aqui agora filmando, utilizando o Xiaomi Mi 6 cerâmica pra fazer esse vídeo complementar do unboxing dessas cases e do self-stick. Porque quando eu abri aqui o self-stick, eu falei que a superfície aqui era muito lisa, né? E que ele ficava fechando e tal. Não segurava bem. Porra. É só fazer o negócio direito, né? Aí a pessoa pega, começa a fazer, começa a ver vídeo e ver que o negócio funciona. Diferente, né? Como é que é esse self-stick aqui? Já até testei ele no Bluetooth aqui. Funciona perfeito, tá? O botãozinho aqui. Já parei. Aqui você tem que empurrar isso aqui pra cima. Ok? Empurra ele pra cima. Quando você apoia ele, ele tem esse limitador aqui. Ele não abre mais do que isso. Pronto. Acabou. Aqui ele tá apoiado pra botar o peso que for aqui em cima. Que não vai acontecer nada. Não vai cair, não vai bambear. Vou até botar o Honor 9 que eu tirei da filmagem. Pra testar a case pra vocês aqui também. Acabou. Coloquei ele aqui. Tá vendo? Aí. Vai pra cima. Vai pra baixo. E tá apoiado. Sem estresse. Aqui também ele tem essa opção de você rodar, né? Por exemplo, eu quero filmar com a câmera traseira. Então eu vou girar ele pra mim. Você levanta aqui e roda ele, ó. Já rodou, firmou. Baixou. Regula aqui a altura. E o bicho é altão, hein, cara. Ele é grande. Esse pau de selfie aqui vai longe. E aí tirei aqui a... O Honor 9. Pra mostrar a case pra vocês. Acabamento perfeito também da case, hein. Deixa eu te falar. Vou pegar aqui a vermelha. Vou falar pra vocês. É um plástico rígido, né? Gostei muito dessas cases, cara. Aí, encaixa perfeito. Todas as saídas, acabamentos. Isso aqui é pra você pendurar aquela cordinha fajuta, que não veio, por sinal. Aqui, ó. Saída do infravermelho, do sensor. E aqui embaixo, os conectores. E aqui, como eu falei, ela é um pouco vazada, né? Aqui, você consegue... É um pouco translúcida. Você não consegue ver bem, né? Que ele brilha muito. Você não consegue ver aquele brilho todo. Mas, ele chega a passar um pouquinho. Mas, tá aí, pessoal. Case perfeita. Aqui, o self-stick também. Muito bom. Como eu falei pra vocês, já testei aqui. Perfeito. Ele não fica bambiando aqui. É tudo bem... Tá vendo? É bem firme. Sem folga, né? Legal, cara. Gostei muito dessas duas aquisições aqui. Uma case vermelha e uma case preta. Pro Huawei Honor 9, tá bom? Galera, então foi isso. Só pra fazer esse complemento. Pra ficar completo o videozinho do unboxing aí. Já testando os produtos, ok? Um abraço. Valeu. Até a próxima. Já sabem, pessoal. Todos os links aí na descrição. Temos ainda as duas rifas. As duas não, porque a do Nubia Z17 duplo já terminou. As cotas já foram todas vendidas. Temos ainda disponível algumas cotas do OPPO R9S Plus. Que já está lá com o Vander. Já mandei pra ele. Ele já fez o vídeo lá do recebimento. E assim que terminarem de vender, de comprarem e pagarem as cotas. A gente vai realizar o sorteio numa live pelo Facebook. Pelo nosso grupo Tops da China. Tá bom? Tá isso, galera. Obrigado aí a todos mais uma vez. Continuem aí nos ajudando. Comprando as rifas e comprando pelos nossos links. Pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Indico pra vocês, tá? Muito bacana. Bonito. Acabamento fino. Show de bola. E vamos agora desfrutar dele. Tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.